Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quero compartilhar esse momento muito especial, é a primeira vez que eu estou colhendo uma atemoia vermelha, atemoia red híbride aqui no meu quintal e no vaso. Essa aqui é uma muda enxertada, nós temos aqui dois frutos, né? É um vídeo praticamente quase inédito aqui no nosso Brasil. Pouquíssimas pessoas estão cultivando ou até mesmo conhecem essa variedade de atemoia. Essa fruta maravilhosa aqui é da família das anonáceas, tá? É uma fruta híbrida, né? Ela originou através de duas variedades de anonáceas também, né? Que é a xerimoia e também a atemoia, a anonescoamosa, né? Nós conhecemos a atemoia verde que se originou da xerimoia e também da anonescoamosa. E essa variedade aqui ainda é um pouco difundida aqui no Brasil. Eu quero, vou tirar essa fruta agora que tá madurinha, gente, ó. Tá madurinha. Quero cortar ela aqui porque eu tenho certeza que muitos aí vão interessar nessa variedade de fruta, da variedade de atemoia, né? Eu quero compartilhar com vocês, né? O sabor, como que ela é por dentro, né? Eu estou muito ansioso também. Já tenho colhido aqui a anonescoamosa de casca vermelha, a reticulata, a pinha asteca. Tenho provado a ilama e assim, muitas variedades ainda que estão nas nossas listas de colecionadores, né? São muitas frutas especiais que tem um sabor assim maravilhoso que nós temos que ter em nosso quintal, né? Eu vou cortar aqui agora. Não tenho uma tesoura apropriada, mas vou usar uma faquinha aqui. Lili, papai, tá gravando aqui. Eu estava cortando aqui, gente, mas, ó... Saiu o fruto sozinho. Esse aqui tá verde ainda, meus amigos. Mas vai crescer rapidão aí. E com certeza essa fruta aqui vai ser mais vermelha do que essa, tá? Essa vai ser mais vermelha do que essa. Porque essa aqui ficou muito tempo na sombra. E agora aqui no sol, ela está com uma tonalidade mais escura, né? Deixa eu levantar aqui pra gente... Não, pode ser aqui mesmo. Olha aí, gente. Tá madurinha, ó. Madurinha no pé. Olha que riqueza. Pai, tem buraco. Tem uns buraquinhos aqui. Você vai comer pinha comigo? Ah, tem móia? É verde? É verde e vermelha. Ela vai ficar... Tem umas que ficam mais escuras. Meu Deus, eu gosto dessa. Gente, que maravilha. Ai, dorminha é uma gracinha. Ela não precisa colocar ele na outra. É dorminha, dá uma gracinha. Olha, olha ali. Você vai querer, filha? Sim. Ó. Nossa, que delícia. Pai, o salto tá até afundando. Toma, toma. Um pedaço pra você. Pai, o salto tá até afundando. Deixa eu provar aqui, pessoal. Tá afundando. Semente pequena. Não, não joga fora a semente não, Lili. Semente pequena. Para, Litor. É pra fazer mais. Isso. A gente vai fazer umas mudinhas com a semente também, pra gente poder fazer porta enxerto, pra gente poder enxertar. E olha que delícia, gente. É uma polpa maravilhosa. Parece um leite condensado. Muito doce também. Muito parecida com a... Não joga a semente fora, não. Muito parecida com a tradicional, né? O diferencial aí mesmo é a casca, a tonalidade de rosada vermelha. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse. Eu precisava compartilhar com vocês esse vídeo inédito aqui. Praticamente no YouTube, no Instagram. Então, pessoal, se vocês puderem se inscrever aí no canal, deixar um gostei aí, compartilhar. Nós iremos fazer o possível pra multiplicar essa variedade de atemoia. Um abraço, até o próximo.